Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais controversos aí do aquarismo marinho. Controverso no sentido de que gera muita discussão, paixões. Nós vamos falar sobre qualidade de água, água doce, a água que a gente usa para reposição e preparar a água salgada. Uma discussão muito frequente e uma dúvida muito frequente é quando trocar os insumos dos nossos filtros. Então carvão, resina, o polipropileno, que é a primeira camada de filtragem. Esse é até mais fácil, porque geralmente a gente usa aquelas carcaças transparentes, então fica fácil de visualizar quando ele já está mais sujo, está na hora de trocar. Mas a resina, por exemplo, quando é que eu devo trocar a resina mista? Além daquela história, qual é a melhor resina, 60-40, 50-50, enfim. Então isso aí dá pano para a manga, daria para fazer aí vários vídeos, assim como já existem vários, vídeos muito bons, artigos muito bons a respeito. Mas uma coisa que eu acabei procurando e não vi é a respeito de sílica, sílica, silicato na água doce. A gente sabe, a maioria das pessoas sabe que o silicato ele acaba impactando na proliferação de algas no aquário. Então muitas vezes o pessoal pergunta nos grupos, ah, puxa, como é que eu faço para acabar com as algas no aquário? Que remédio que eu uso? Usa o fluconazol, que é realmente um medicamento bastante utilizado, bastante comum que os aquaristas usam para controlar algas e outros. Tem suas funções, tem suas razões de utilizar em algumas situações, mas eu particularmente sempre prefiro ir primeiro na causa. Então assim, às vezes a gente fica brigando, usando medicação, usando tratamento, coisas mais radicais, quando na verdade a gente não está olhando para a causa e a gente está sempre alimentando ali as algas ou outras coisas que a gente não quer no aquário. E o silicato que vem na água doce e até vem, por exemplo, no sal também, que a gente usa para utilizar para fazer água salgada, é algo que acaba incentivando o crescimento de algas, principalmente de diatomáceas, aquela alguinha marrom que fica no substrado, muitas vezes é confundida com dinoflagelado, aquela alga comum, né? Quando a gente monta o aquário, o aquário recém montado, geralmente ela cobre ali as rochas, cobre o substrato. Então, uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta é que o silicato, né? Ele não é medido pelo TDS. O TDS é aquele medidorzinho, né? Que ele mede o total de sólidos dissolvidos na água doce. Então, assim, às vezes o aquarista mede lá, na amostra dele de água, está 0, 0, 0. Então, a minha água está perfeita, né? Não tem nada. É água pura, não tem nada. Mas o silicato a gente sabe que não é medido pelo TDS, né? Pelo tipo de composição dele, ele não é medido pelo TDS. E aí, como é que a gente faz para saber, né? Porque se a gente tiver com o silicato passando ali na água doce, nós vamos ter aí o comprometimento da água do aquário, né? Então, como é que a gente faz? O certo, e inclusive até para saber se a minha resina já saturou, se eu devo trocar, em que momento eu devo trocar, é testar o silicato, né? E para isso existem testes. Não é um teste muito comum, né? Poucos aquaristas, às vezes, fazem. Eu ouço poucos comentando que fazem, né? Não é um teste muito comum. Até não é um teste que, assim, todas as marcas que produzem teste oferecem, né? Mas eles começam a aparecer e recentemente eu adquiri um que é esse aqui. É uma marca que no Brasil é uma marca nova, né? Chamada Columbus, que não é propaganda, não, tá? Eu fui na loja, eu estudei, vi sobre a marca e comprei. E eu gostei, né? Do teste. Eu já tinha usado de outras marcas, eu gostei desse porque ele é simples, né? É fácil de fazer e me pareceu bastante, bastante compatível, né? Porque eu testei já a água da torneira, a água do filtro, né? E hoje eu resolvi, então, fazer esse teste aqui com vocês e eu separei, ó, três amostras. Então, eu tenho aqui a primeira, que é a amostra da água da torneira, aqui na minha casa. Esta segunda amostra aqui é a água que sai da membrana de reverso osmose, tá? Então, ela já passou pelo polipropileno, passou pelo carvão, passou pela reversa osmose. E aí, essa última amostra, ela passou por dois cartuchos de resina mista. Então, eu vou testar os três pra gente ver se, de fato, a filtragem está sendo efetiva e se, por exemplo, eu preciso trocar já meus dois cartuchos de resina, né? Então, eu imagino que estejam aí ainda funcionando, né? Mas vou fazer aqui o teste agora, nós vamos saber, tá bom? Esse teste, embora seja muito simples de fazer, são dois reagentes líquidos e um pozinho, né? 10 ml de água, cinco gotas do primeiro, cinco gotas do segundo, depois uma colherinha. Ele é simples, né? Depois a gente compara nessa tabelinha de cor. A questão é que ele é meio demoradinho. Então, assim, primeiro reagente 2 minutos, segundo reagente 2 minutos e o terceiro reagente 5 minutos, tá? Eu vou fazer aqui, vou gravando, depois eu vou editar e acelerar a filmagem, mas o que mais importa mesmo é o resultado, né? Isso aqui que a gente vai ver, tá bom? Então, vamos lá. Primeira amostra. Água da torneira. Então, eu vou pegar aqui 10 ml. Eu separei aqui também, eu deixei um balde aqui com água RO, DI, né? Água filtrada para depois poder lavar o tubo, é importante, né? Então, vamos lá. É sempre importante a gente usar esses tubinhos aqui na posição vertical e observar na hora que a bolha está caindo, né? Se está caindo aí uma bolha perfeita, né? Às vezes cai, né? Cai aí aquela meia bolha, tal, e aí você acaba não tendo uma validade correta do teste. Vamos contar aqui 2 minutos, né? Para a primeira reação. E eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá bom? Bom, então foram aqui os primeiros 2 minutos, agora vamos com o reagente 2, também 5 volts. Uma coisa interessante aqui desse teste é que é o seguinte, ó. Os 2 reagentes, 1 e 2, eles têm a mesma quantidade, só que eles têm tampas diferentes, tá? Uma não encaixa na outra. Essa segunda aqui até é uma tampa de segurança, né? Acredito até que, assim, aqui existe uma indicação de que ele é corrosivo, mas uma coisa que é legal é o seguinte, evita da gente confundir as tampas, né? Trocar. O ideal seria até que fosse de cores diferentes, né? Mas assim, se a gente troca as tampas, você acaba comprometendo todo o teste, né? 5 gotas aqui do 2, eu sempre, esse hábito eu tenho, tá? Usei, fecho. Para não confundir a tampa, para não ter contaminação, evaporação, né? Então, usei o reagente, já fecho. Ok? Então, aqui vamos lá, mais 2 minutos, né? E aí eu vou adiantar o vídeo aqui. Bom, então vamos lá. Passaram aqui os 2 minutos, agora eu vou para o terceiro reagente, que é o pó. Não precisa de uma quantidade, né? Geralmente esses, se a gente são em pó, a gente usa uma colher rasa, né? Não é aquela colher cheia, que faz aquela barriga. Aqui vai dar, aqui a coloração. Só de colocar o reagente, essa terceira etapa aqui, são 5 minutos, né? Mas só de colocar o reagente, olha a cor. Se vocês olharem aqui na tabela de cores, né? Quando não há silicato, é a parte de cima da tabela transparente. Tá aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte, né? A gente teria que esperar 5 minutos. Mas olha a cor que está isso aqui. Isso aqui, lembrando que é a água da rua, né? Como é que a gente olha? Então, não vai dar para mostrar na câmera, né? Mas a gente coloca aqui em cima e olha por cima, né? Então, só para vocês terem uma ideia, ó. Tá vendo aqui, ó? A primeira, a última escala da tabela é 4 miligramas por litro, né? 4 ppm é 4 miligramas por litro. Só de colocar o reagente, a gente vê que já passou, né? Já estourou aqui as 4 miligramas. Já está mais escuro que essa parte do que é a última da escala. Então, eu suponho que se a gente esperar aqui os 5 minutos, a tendência disso aqui é escurecer um pouco mais. Então, de qualquer forma, a gente já viu que passa de 4 miligramas por litro, 4 ppm. Essa aqui é a água que sai da torneira aqui de casa. No geral, a água aqui é boa, tá? Porque no TDS, ela marca entre 27, 28, entre 25 e 29, 30 ppm no TDS, tá? Isso é relativamente baixo, né? Eu converso com alguns aquaristas que falam que em casa, na casa deles, a água passa de 100 ppm, 70, 80, enfim. Então, vocês veem que 30 ppm não é, assim, um absurdo, né? A resina aqui dura bastante, tá? Mas, eu não sei quanto... Até então, até fazer os testes, eu não sabia quanto tinha de silicato. E dá pra ver que tem bastante, né? Então, aí o pessoal fala assim, ah, eu uso água de torneira, né? Por isso que eu falei que o tema é controverso. A gente sabe que tem gente que usa, né? Mas, assim, tudo depende do resultado que você espera do teu aquário, né? E das intervenções que você quer fazer depois medicamentosa, se for o caso, né? Eu prefiro ir desde o começo certo, né? E desde o começo com uma boa qualidade de água, né? Pra evitar ter que tratar depois com medicamento ou ter aquele aquário feio, né? Cheio de água, cheio de sujeira. Embora esse negócio de água é uma coisa também muito controvérsia. A gente não pode ver, assim, um tufinho de água. E eu penso o seguinte, a alga faz parte do sistema, tá? Do ecossistema. Então, não é assim também, quer dizer, eu não posso ter um tufinho de alga, né? A gente tem peixes, os tangues, por exemplo, são peixes que dependem das algas pra se alimentar, né? A gente supre com nori, com rações à base de espirulina, mas, assim, as algas são boas também, né? Paguros e outros animais que se alimentam de algas. E elas também, elas fazem fotossíntese, quer dizer, elas têm outras funções, né? No aquário. Agora, a gente não quer ver um aquário tomado por alga, né? Todo verde, todo marrom, tudo mais. Bom, vamos então agora testar a água que sai da membrana, né? De reverso osmosis. Eu vou jogar essa amostra aqui fora. Vou lavar aqui. Na água. R, O, B, I. Secar. Pra gente poder fazer o segundo teste. É... Aí o pessoal pergunta assim, ah, então, mas eu não tenho teste, né? Quando é que eu troco a minha resina? Resina mista. Aí não tem jeito, né? Assim, aí é questão de observação mesmo. Dizer assim, ah, você tem que trocar a cada mil litros, a cada dois mil litros, vai depender, né? Então, se você observar que o teu aquário tá começando a ficar com excesso de, principalmente de diatomaces, né? Essas alguinhas marrons, talvez seja a hora de trocar. Agora, eu recomendo, né? Fazer isso. Compre um teste, né? Faz aí esse investimento. Mas, assim, o preço que você paga num teste é praticamente o preço de um litro de resina, né? Então, você compra só porque você compra uma vez, dá pra fazer 40 testes, né? Lógico que tem a duração dele, né? Bom, isso aqui vai até 2025. Então, enfim, eu acho que vale a pena. Vamos pro segundo teste aqui. Agora, água que sai da membrana de R.O. Vamos lá. O R.O. só, ele remove o silicato? Provavelmente remove uma parte, mas não tudo. A resina mista, ela é mais eficaz pra isso, né? A reverso osmose é excelente, eu recomendo mesmo, né? Por quê? Essa água que entra no TDS perto de 30, entre 25 e 30 aqui em casa, quando sai da minha membrana, ela sai praticamente zero. Ou sai 001, 002, né? 2, 3 ppm, no máximo, né? Geralmente eu meço da zero ou 1. Então, imagina o que eu tô economizando, né? De resina mista, né? Com isso, que não é barato. Então, vale muito a pena, né? E o que a membrana de reverso osmose remove? Ela remove muitos sais, né? Cálcio, magnésio e outros sais, alumínio, né? Outros elementos aí, metais, também ela remove. Agora, o silicato, ela é menos efetiva pra isso. Aí, as resinas mistas são mais efetivas pra isso, né? Vamos lá agora medir pra ver o quanto, né? Reduziu e se reduziu alguma coisa do silicato em relação à água da torneira. Lembrando que ela passou pelo polipropileno, passou pelo carvão e aí passou agora pela membrana de reverso osmose. Vamos de novo aqui. Cinco gotas do 1. Vamos agitar e 2 minutos eu vou adiantar o vídeo aqui. Se não, esse nosso vídeo aqui vai ficar com uma hora, né? Dois minutos já foram. Vamos lá agora pro segundo reagente. Cinco gotas. Opa, guarda não. Acho que foram seis. Enfim, não vai um pouquinho a mais. Vamos ver se isso vai comprometer. Acho que não. Vamos lá. Dois minutos. Ok. Vamos agora para o reagente 3. Lembrando que a gente tá fazendo o teste aqui com a água que saiu da reverso osmose antes de passar pelos dois cartuchos que eu tenho de resina mista. Ó, a gente percebe que também ficou um pouquinho azul. Aparentemente um pouco menos. Vocês lembram que no primeiro teste ficou bem escuro. Então, aparentemente a reverso osmose consegue tirar um pouco do silicato. Mas a gente precisa agora, nesse caso, aguardar os cinco minutos. Porque o outro já de cara passou de quatro. Mas esse aqui ainda não. Então vamos lá. Vou marcar aqui cinco minutos. Eu vou dar uma paradinha no vídeo e daqui a pouco a gente volta. Pronto, pessoal. Cinco minutos. Tá aqui. Não mudou muito, né? Em termos de cor, não mudou da hora que a gente colocou o reagente, né? Nem sei se seria o caso de... Se seria tão necessário esperar esses cinco minutos. Mas, enfim. Tá aqui o teste. As instruções são essas. Então a gente segue, né? Pelo que eu observo aqui, vai ser ruim de mostrar pra vocês. Porque a gente tem que olhar por cima, né? Então, assim, eu consigo ver aqui que tá em torno de duas miligramas por litro. Dois ppm, né? A gente vê aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo. Eu considero que seja aqui, assim, a penúltima escala, né? Da penúltima linha aqui da escala. Duas miligramas por litro. Bom, então o que a gente conclui aqui? Que a água passando pelo carvão, né? Pelo polipropileno, pelo carvão e pela membrana de reversa osmose. Ela entra aqui no meu filtro entre 25 e 30 no TDS e sai praticamente zero, né? A última vez que eu medi, recentemente, tava saindo zero. Mesmo assim, passa, né, silicato. Então, você vê que só isso não adianta, né? A gente realmente depende das membranas, desculpa, da resina mista pra poder deixar a água em ótimas condições de uso. Por isso que eu uso, inclusive, dois cartuchos de resina, né? Bom, então tá aqui, a gente tinha acima de 4 ppm na água da torneira, passou pela membrana em torno de 2 ppm, reduziu um pouco, mas ainda assim tem bastante, né? Vamos jogar fora isso aqui, lavar novamente. E agora vamos testar a última amostra, que é a água que eu tirei após passar pela membrana de reversa osmose e após passar pela resina mista, anionica cationica 6040. Vamos fazer um novo teste, tá? Mostra aqui a terceira. De novo. 10 ml. 5 gotas. Vamos ver a gente. Vamos lá. Esperar 2 minutos. Já volto. Ok. 2 minutos. Vamos agora ao segundo reagente. Aproveitando aqui, pessoal, assim, esse teste aqui, ele mede, tá vendo? SIO2. O que é SIO2? É dióxido de silício, tá? Então, isso aqui que são os que os testes medem, né? Então, a gente costuma chamar de silicato, né? Na verdade, nós estamos medindo aqui uma composição de silício, né? Com moléculas de oxigênio que formam aqui o dióxido de silício. Na prática, é o que a gente precisa medir mesmo. É isso que acaba incentivando as algas, as jetomáceas, as esponjas. Pronto. 5 gotas. O reagente 2. Vamos esperar aqui mais 2 minutos também. Lembrando, pessoal, o seguinte. Quando a gente coloca como objetivo zero de silicato no aquário, a gente nunca vai ter zero de verdade. Até porque no sal que a gente prepara, vai ter um pouco também de silicato. Então, por mais que eu purifique a água e depois misture com o sal, vai entrar silicato também. Então, acaba tendo um pouco. E é necessário, né? O silício é necessário à vida, né? Até do ser humano, né? A gente precisa também. Ele tem funções metabólicas importantes no ser humano, nos animais de uma maneira geral. E até, obviamente, nos animais do aquário também. A questão é a quantidade, né? Os valores que são indicados são muito baixos, que são os que são observados nos recifes de corais, por exemplo. Então, a questão não é a gente buscar o zero absoluto. Até porque esse zero absoluto é muito difícil, né? Seja de qualquer elemento no aquário. Então, o objetivo nosso é ter proporções menores, baixas, né? Como a gente, quando fala de nitrato, quando a gente fala de fosfato, né? Fosfato zero, 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 aquele zero absoluto, não é indicado. Você vai ter perdas no teu aquário. Nitrato, a mesma coisa. Mas a gente procura ter níveis baixos, né? Para manter um equilíbrio melhor no aquário, tá bom? Então, assim, quando a gente está medindo zero, 0,25, 0,50, né? Num teste como esse, mesmo que a gente chegue no zero, por exemplo, se a gente fosse testar com testes de alta precisão, provavelmente a gente chegaria em alguns valores baixos, né? Que a gente costuma chamar de traço, mas que eles são fundamentais aí para a vida, né? Bom, aproveitei a conversa aqui, que foram os dois minutos. E agora vamos, né, para o último teste, que é o último reagente do último teste. Lembrando que esse aqui, essa aqui é a amostra que saiu das duas, dos dois cartuchos de resina mista. Vamos lá. Então, reagente 3. Agora nós vamos esperar 5 minutos aqui. Aqui eu vou agitar. Ó, percebam que nem tingiu, né? No primeiro teste já de cara ficou bem azul. No segundo teste ficou mais clarinho. Depois de 5 minutos a cor se manteve. Aqui está transparente. Nesse caso, né, acho que tem que esperar mesmo 5 minutos para ver se vai reagir. Tá bom? Então, marcando aqui. Daqui a pouco a gente volta. E é isso aí, pessoal. 5 minutos se passaram. Estou aqui com a amostra. Tabela de cores. E vamos lá. Continua transparente. Totalmente transparente, indicando que pela escala do teste nós temos aqui 0mg por litro de silicato ou dióxido de silício, que é o que esse teste aqui tem o objetivo de medir. Então, conclusões que a gente chegou. A água da torneira, em geral, ela contém uma quantidade de silicato significativa. Eu testo o silicato já há bastante tempo. Como eu disse, eu já usei outros testes e sempre... Esse aqui, a escala dele termina em 4 ppm. Mas eu já usei outros que iam até 10. E eu, aqui em casa, pelo menos na época, nos dois anos, eu cheguei aí perto de 10. E aí, eu testei a segunda amostra com reverso-osmose. A gente reduziu aí para perto de 2mg por litro, 2 ppm. E aí, depois de passar pela resina mista, a gente chegou a 0, que é o que eu considero o ideal. Porque agora eu vou preparar o sal, para fazer a TPA, um pouquinho de silicato que entre, vai acabar elevando para o mínimo que a gente precisa no aquário. E a reposição que eu faço diária, meu aquário, por exemplo, vão perto de uns 10 litros, quase, dependendo da época do ano, dependendo da evaporação, quase 10 litros por dia. Imagina, jogando todo dia aí, 4 ou até mais miligramas por litro de silicato no aquário, a bagunça que a coisa ia ficar. Então é isso, mais um vídeo aqui do Rift Talk. O nosso objetivo é sempre trazer um pouquinho de informação sobre o aquário marinho, sobre o aquarismo marinho. Mas baseado em algumas experiências, baseado em testes, menos em achismo, em mais alguma forma, ainda que não muito científica, de comprovação. Então a ideia é essa, porque a gente sabe que as conversas que a gente tem com os nossos colegas aquaristas aí, no meio delas tem muita suposição, muito achismo, muitas ideias, às vezes, meio estranhas. Então eu acho que sempre vale a pena a gente buscar alguma fonte, algum recurso, para a gente ter uma informação mais precisa, mais segura. Tá bom? Então se você não segue aí o canal do Rift Talk, se inscreve aí com a gente, participa, dá sugestões para próximos vídeos. A gente tem também um grupo no Telegram, para quem não participa, eu vou depois deixar aí na descrição do vídeo o link. E também no Instagram, a gente publica algumas coisas lá, se você quiser contribuir aí com o Rift Talk, o objetivo é esse. É fazer com que o aquarismo seja um prazer, seja aí mais sustentável, que a gente possa fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais sucesso. E se puder contribuir um pouquinho para isso, esse aqui é o nosso objetivo. Grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.